Vou ser curta e objetiva. Marquei esse almoço só pra poder te ver, Clara. Já que você não aparece em casa há três dias. Estava na casa da Rafaela, mãe. Claro que eu sabia. Eu não teria pedido ela pra vir também. Cuidado com o que você fala, tá? Eu falei que ia ser curta e objetiva. Mas me preocupa que você seja curta e grossa. Tá vendo? Liberdade demais, dá nisso. Fala direito com sua mãe, Clara. Sim, pai, é que eu não gosto que sejam agressivos com os meus amigos. Com sua amiga, você quer dizer? Com ela, principalmente. Por que com ela, principalmente? Porque ela é minha melhor amiga. É a de quem eu mais gosto. Você não tem suas preferências? Não diz que a Cintia é sua melhor amiga mais do que todas as outras? É diferente. Diferente por quê? Porque é sua amiga? Assim não vai dar pra conversar. Eu sabia que não ia dar. Você não quer conversar. Você quer dar ordem, estabelecer regras. Regras de boa conduta. E de decência. Se é discussão, discutimos em casa. De que jeito se ela nem aparece em casa? O que você quis dizer com boa conduta e decência, hein? Você sabe muito bem. Não sei, não. Peraí. Fala, mãe. De que boa conduta e decência você tá falando? Pelo menos vamos almoçar em paz. Você já almoçou? Não. Você quer entrar, comer alguma coisa comigo? Não vai dar, não. É que eu falei pra minha mãe que eu ia direto pra casa. Aí ela fez almoço pra mim. Aí vai brigar se eu não chegar. Tá certo. Não deve fazer mãe esperar, não. Bom, então nos vemos amanhã ou quando você quiser aparecer. Tá. Tchau. 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 Raquel! Vim falar! Esse garoto agora não te larga mais, hein? Ou é você que não larga dele, eu não sei. E aí? Algum problema de eu ter um amigo jovem? Nenhum, mas um amigo dessa idade o tempo todo grudado em você não vai aparecer namorado de jeito nenhum, né? Virou casamenteira agora, é? Quem disse que eu tô procurando namorado? Ai, pelo amor de Deus, Ivone, não pega no meu pé? Já saí da casa da minha mãe há muito tempo e não quero outra. Desculpa. Nossa, Raquel, precisa brigar comigo? Eu não tô brigando com você. Mas é que você não sai dessa varanda. Até parece que fica me esperando pra fazer seus comentários. Bom, eu vou tomar um banho, depois vou comer uma saladinha e não vou sair hoje não. Quero acabar de arrumar minhas coisas. Ei, não precisa ficar com essa cara de má guarda, né, Ivone? Eu brigo mesmo com você quando eu não gosto de alguma coisa. Tá cansado de trabalhar pra mim e sabe muito bem que eu não guardo dancô, né? Desabafo e pronto, fico livre. Faz uma salada pra mim, vai? E sem lágrimas no tempero. Só azeite e vinagre. Por que esse silêncio, pai? Falou quase nada o almoço todo. Tava almoçando e aprendi desde menino que não se deve falar de boca cheia. Hum, que resposta. Mas é a verdade. Você também. Ficou silenciosa demais. Não, Ivone, eu só estava prestando atenção no que você estava contando. E você até agora não parou de falar, né? É, tô acelerada hoje, já percebi. Não vou insistir, pai, que a gente conversa em casa. Mas tenta resolver esse problema com o Rodrigo pra gente começar a viver em paz. Resolve. Fica sossegada. Vocês vão me desculpar, mas eu realmente tenho que ir. Tenho muita coisa pra fazer. Fique à vontade. Ah, lembra da reunião que eu te convidei, hein? Acho que vou fazer na semana que vem. O senhor vai, não vai? Eu vou fazer o possível. É o Rodrigo. Alô? É o Rodrigo. Não se preocupe. Eu não vou aparecer na sua casa. Estava sendo apenas delicada, educada. Só lamento não poder dizer a sua filha o porquê. Diga se quiser. Pra mim, é indiferente. Com licença. Não, não, por favor. Não interrompa o seu almoço. Vocês não foram hoje à reunião. Estávamos fora do Rio. Não podemos chegar a tempo. Mas por esses dias eu passo lá. Pra dar uma palavrinha com você e com a Lorena. Ótimo, estaremos esperando. Tchau, meninas. Tchau. 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 Tchau.